Projeto Bebe For Life Niggas tudo me se perdonou Nona com sa boca da valor E chalivete, eles me chote Niggas me falo, paga, paga, paga Nona com na sitte, niggas sa coure bimba, no Não bimba tomes game, virou busco clang Nona com na sitte, niggas sa coure bimba, no Projeto Bebe, sucesso que las está de ver Nona com na sitte, niggas sa coure bimba, no Nona com na sitte, niggas sa coure bimba, no Nona com na sitte, niggas sa coure bimba, no Projeto Bebe, sucesso salivem, falou Na nisso de tudo e passam cenas fujco com o trabalho duro Hit isso e sucesso, que eles escutam com bagostos e miste perto No bloco é porta, não mata niggas fake Eles mega vet, é, sucesso, que eles tá de pé Bloque é niggas tudo fake, niggas body no check Nobody can stop, fuck, fuck Homem de chamba falou, projeto bebê, que ele amaba o mau Liricamente não nasultou, só abre a boca, não operou Caterina como normal na street, gente se bino dá pra ser shit Vira, vira, niggas que creme, eles mega vet, é, fire them Salute, família e me capa de, na linha de sucesso não cana sai Bo fala aqui, niggas, perfeite a boca Negosto de sucesso com quem não importa, e resta concerto pra soma nota Pipa ou nantinical que não mambo, e capa discutir com niggas fraca No mo na street, niggas sacudem, bimpa, no No bimpa, toma esse game, vira o busco clang No mo na street, niggas sacudem, bimpa, no Dujeito creme, é, sucesso, que eles tá de pé No mo na street, niggas sacudem, bimpa, no No bimpa, toma esse game, vira o busco clang No mo na street, niggas sacudem, bimpa, no Dujeito bebe, sucesso salivem, falou Da ferro monstro sódio, bicara, suma zumbi Vira o busco clang, pro que lia, não escutem Da olhada pra minha banda, minha niggas tá cantando bem Fudo, cabulha essa ombra, por que eu não sei bo mancando Dujeito bebe, na volante, com o objetivo, liba de ande No street, não mau mal, com o pinotran, niggas tá de ande Niggas desperto, niggas cana Yara, você certo Dentro de niggas getto, number one, papu, resta Fugna movimento, gata meida, não não testa Champion, desgame, lina, mike, joman, besta Boku, refiri, niggas papu, singa dupa, Deus mataca Attitude, na faltou, niggas joga, tá dopa rapa Alma man, tu tem paciência, vai pegar grejo, pega terço Cujo dropzom, porque na rap, você se encarada Ribu, flota da ingraça, bota canta, sacalada Seba dianta, manda boca, bota, batada, na bucada Pega chote, bala tudo, paparazes do parada Dinde, muna atu, ntende chica, le neku Kana foi bem feyale, e mamal, mou fulande Não mão na sít, niggas sacou de bimpa, no Não bimpa, tomes game, virou busco clang Não mão na sít, niggas sacou de bimpa, no Rujetum creme, é sucesso, que é la sua de pé Não mão na sít, niggas sacou de bimpa, no Não bimpa, tomes game, virou busco clang Não mão na sít, niggas sacou de bimpa, no Rujetum bebê, sucesso salivé, falou